Música Música Botão, rascão, bonitão, xanotão Tio xinamundo, bucaneta, bom moca, tapo tonto Pobo gaita, daqui pab, xuluari, menjor, tada humber Se engana o cibo, tapo tamé Galantão Gaiat, talabo, um bocadabo, mas crecheu, chocapu Batata na boiça, mal fajabo, civiche, marado, longe na parina Respeto cada nem para sete Na cutelo, rem, rem, aboe, conversa o mundo Nho San Domingo, alcançar o humor, nho liberal de frigo Ah, se pabobodom, bambac, manqueta era chabeta Se pabobodom, bambac, cimentera era toque o gaita Nhan se pabobodom, bambac, manqueta era chabeta Nhan se pabobodom, bambac, cimentera era toque o gaita Nhan se pabobodom, bambac, manqueta era chabeta 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 HePPo fбogodom, bambac, manqueta era chabeta Nhan se pabobodom, bambac, manqueta era chabeta Agin se pabobodom, bambac ten perDIA E aí E aí